Alô amigos do canal do YouTube, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Natal Host e sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse tutorial. A partir desse vídeo eu vou trazer uma sequência de tutoriais, um passo a passo da nossa loja virtual. Você que está procurando uma loja virtual, está procurando um site para o seu negócio, para você vender, seja o que for na internet, esse site aqui é completo. Vocês podem ver que ele está instalado aqui como um site para produtos eletrônicos, tipo informática, celulares, eletrodoméstico, eletrônicos, games e etc. Mas esse site aqui serve para qualquer segmento, até mesmo para um segmento de moda. É um site feito para loja virtual mesmo, seja o qual for o seu segmento que você queira vender, sua loja, sua empresa aí de vendas. Esse site aqui ele é completo, tenha certeza porque eu já olhei ele todinho, tá bom? Eu tenho um vídeo antigo no canal sobre esse site aqui, vou deixar na descrição, mas a partir desse aqui eu vou trazer um passo a passo. Eu recomendo que você siga direitinho para você ver que ele funciona e ver como funciona, como você administrar esse site aqui. Eu vou deixar na descrição a nossa loja, confira o nosso pacote de loja virtual com domínio grátis ou sem domínio. Você vai ter dois pacotes lá para você escolher, ok? Qualquer dúvida também deixa nos comentários do vídeo ou então chama a gente lá no WhatsApp antes de você assinar, certo? Se não é inscrito no canal, vai no botão inscreva-se, ative o sino de notificações para você acompanhar os próximos vídeos a respeito aqui da nossa loja virtual. E ajuda com o seu like, com o seu joinha. Muito bem, eu estou aqui já na parte administrativa do site. Quem for cliente da Natal Host, quando você se tornar um cliente nosso, você vai receber os dados de administração. Não tem nenhum segredo, vai aparecer uma página de login, você vai colocar o usuário, que vamos te informar, e a senha também. É importante que quando você acessar o site, você tem que verificar aqui essa página inicial, ver se tem alguma atualização disponível. Você clica no botão atualização, e você verifica aqui. Tudo que tiver aqui disponível, você vai marcar, ele vai dizer se tem alguma coisa disponível que tiver, você vai marcar todos e vai apertar no botão atualizar. Se for plugins, você vai apertar nesse botão aqui. Se for temas ou themes, você vai apertar no botão. Se for alguma atualização do próprio WordPress, você sempre vai apertar o botão de atualização. Eu recomendo que você faça isso no seu primeiro acesso. É importante antes de você fazer qualquer alteração. Futuras atualizações, depois que seu site está todo arrumado, já está todo do jeito que você gosta, antes de você atualizar qualquer outra ferramenta, porque futuramente vai aparecer novas atualizações. Antes de você atualizar, repito, depois que você arrumou seu site, semanas, meses depois, e o seu site está todo arrumado, até mesmo voltando, até mesmo dias depois, se aparecer atualizações, você aciona o suporte para a gente quem fazer essa atualização, pois antes de a gente atualizar, a gente faz um backup do site e salva ele direitinho, para caso se der problemas, você não perder tudo aquilo que você fez. Ok? Então está dado o recado, né? Antes de atualizar, antes de colocar seu conteúdo, faça essas primeiras atualizações. Aqui só tem um. Eu não vou fazer essa atualização agora, pois já tentei e não deu certo. Se algum outro que você atualizou aí e ele apareceu algum tipo de erro, não se preocupe. Pode deixar para depois. Ok? Depois de ter feito as atualizações, você vai vir aqui em configurações. Aqui, ó. Configurações. E vem aqui em geral. Ok? Deixa eu vir aqui novamente. Vem aqui em geral. Deixa eu tentar tirar aqui um pouquinho desse zoom da tela, que é para aparecer todas as informações. Título do site, você vai colocar o título da sua loja. Loja virtual natal host. Aí aqui uma descrição. Sua loja virtual. Pronto. Essa é a minha descrição. Certo? Outro detalhe importante. Esses links aqui, ó. Endereço do WordPress URL e endereço do site URL. Esses dois links aqui, você vai pegar um endereço aqui do seu site, que seria, no meu caso, esse daqui. No caso, o meu seria esse daqui. Você tem que pegar o seu. Ok? Você vai vir na página principal. Com certeza, a natal host vai lhe informar, que é o endereço do site e no ar. Que seria o seu domínio. Daí você vai clicar nele, ó. Para selecionar tudo. Dá dois cliques nele para selecionar tudo. Ou então, simplesmente, você vem aqui, ó. Chão. Vai selecionando. E copia. Volta aqui. No meu caso, aqui já está. Você cola aqui em cima e cola aqui embaixo. Outro detalhe importante é aqui no HTTP. Se o seu não tiver o S, você tem que acrescentar a letra S. HTTP. Ok? E acrescenta a letra S, que é para ele ativar o certificado de segurança. Para não ficar aqui no site, aqui no endereço, o nome não seguro. Ok? Então, é importante colocar o mesmo endereço em cima e embaixo. E ele, você observe, que tem que estar com HTTPS. Aqui, você vai alterar o endereço do seu e-mail de administração. É importante alterar esse e-mail. Agora, é o seguinte. Eu vou colocar aqui o da Natal Host. Ok? Endereço do e-mail. Tá? Isso aqui é para você recuperar sem, acaso você venha esquecer. E futuros contatos dos seus clientes também. Qualquer pessoa pode se registrar. Eu não recomendo marcar isso aqui. Funções de padrão do novo do usuário. Assinante. Não mexa. Não altera isso daqui. O idioma. O idioma do seu... Do seu país, né? E aqui é o fuso horário. Ok? Deixa tudo marcado aqui. Então, formato da data. É o formato da data que vai aparecer no seu site. Aqui você escolhe. Eu deixo do jeito que está. Formato da hora, deixo também do jeito que está. Certo? E depois é só apertar aqui no botão salvar. Certo. Agora, preste bem atenção aqui no endereço do e-mail. Tá? Foi enviado um e-mail. Lá para o seu e-mail. Por exemplo, eu vou procurar aqui o e-mail da Natal Host. Pronto. Eu estou com o e-mail da Natal Host aqui aberto. Você fica atento. Se ele não chegar aqui na caixa de entrada, Você procura em ESPAN. Ok? O meu caso aqui foi em ESPAN. Você tem que confirmar que você foi feito, né? Que você solicitou a alteração do e-mail aqui no site. Existe uma alteração pendente de e-mail Do administrador para Natal Rocha arroba gmail.com Então, esse e-mail foi enviado para cá, ó. Tá aqui. Então, eu só tenho que clicar em confirmar. Para confirmar essa alteração, clique no link aqui. Clique no link a seguir. Então, eu vou confirmar aqui. Aqui, ele já mostra para mim que está alterado. Saiu até a mensagem aqui, ó. Eu vou atualizar essa página aqui agora também. Ou você clica aqui dentro do link completo, ó. E dá um Enter. Ou então, aperta F5 no seu teclado. Conforme tanto aqui como aqui, já está alterado o e-mail. O e-mail foi confirmado. No caso, foi confirmada a alteração do e-mail. Vou fechar aqui o meu Gmail, que eu não vou usar mais por enquanto. Pronto. Essas são as principais. Daí, você agora vamos, né? Alterar aqui a logomarca. E alterar alguns detalhes, as cores. Ok? E também o slide. Toda a estrutura do site, cores, fontes. Vocês vão encontrar aqui, ó. Você volta aqui em... Aqui nessa parte lateral aqui. Procura aqui, ó. Aparência. Aí tem todas as opções aqui. Personalizar. Meta slide. Menu. Cabeçalho e logo. Cabeçalho. Widgets. Nosso caso aqui, vamos trabalhar aqui, ó. A cor da loja primeiro. Cabeçalho. Ou então, cabeçalho e logo. Ou cabeçalho. Vamos conferir aqui. Você tem que pensar no que você gostaria de fazer. Outra coisa. Eu não recomendo você sair deletando o conteúdo que está no site, sendo que você pode usar o que já tem. Você só tem que editar com o seu. No caso aqui, vimos para cabeçalho, né? Aqui tem cabeçalho. Aqui tem umas informações importantes. Produto melhor avaliado. Você ativa e desativa aqui. Ok. Produtos melhor avaliados também aqui. No caso, é aqui na barra do topo, ó. É interessante. Tem muita informação bacana aqui. Mostrar a dica de... Mostrar a dica de ferramenta para ícones no cabeçalho. Vocês podem ir lendo e testando. E aqui, ó. Seu logotipo. Aqui tem a logomarca. Aqui tem um link. Ok. Eu posso aqui remover essa imagem que já está. Vocês viram aí que eu já fiz isso. E agora eu venho aqui em upload para adicionar uma nova logomarca. É importante que você deixe a logomarca. Eu vou clicar aqui nela, ó. Está aqui. A logomarca aqui, ele pede 300 por 150. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui que eu posso fazer o teste para substituir. Aqui são algumas coisas que eu salvei. Deixa eu procurar aqui se eu tenho alguma imagem. Eu, se não estou enganado, eu salvei uma imagem aqui que eu gostaria de usar. Só tenho que achar essa imagem aqui que está em algum lugar. Está aqui. Essa aqui. Só que ela está 1024 por 576. Eu vou puxar ela para mostrar se vai dar erro ou não a vocês. Está ali selecionado. Então, eu venho aqui, ó. Selecionar. Marquei ela. Pronto. Depois de alterar a logomarca, vocês procuram o botão salvar. Caso queiram ver se já ficou no ponto, né? No caso aqui, salve, salve, changer. Se vocês quiserem traduzir, clica aqui fora, no botão direito do mouse, ó. Traduzir para português. Aí, ó. Salvar alterações. Vamos ver como é que ficou essa logomarca aqui. Voltei para o site. Eu posso dar um F5 ou selecionar todo o endereço aqui e dar um Enter. Vamos ver como ficou essa logomarca aqui e se alterou. Realmente, ele automaticamente já deixou no tamanho que pede lá. Eu carreguei, vocês viram que eu carreguei uma grande, né? O tamanho 1024 por 576, mas ela se enquadrou aqui no tamanho. Isso aqui é um exemplo, tá? Futuramente, eu posso trocar essa logomarca aqui. Pronto. Eu vou deixar o site com a cor da minha logomarca. Antes de eu fazer essas alterações, vocês podem ler todas essas informações aqui e ver o que vocês gostariam de alterar. Vocês podem ir alterando, salvando e verificando se foi feita a alteração aqui no site. É bem simples. Não é um bicho de sete cabeças, pessoal. Então, vamos agora aqui ver, vamos aqui em estilo, para ver a questão da cor, né? É exatamente, ó. Estilo geral. Ajustes gerais do tema. Use a esquema de cores preferência. Pré-definidos, né? Eu não quero pré-definidos. Então, eu vou aqui, ó. Cor primária personalizada. Aqui está vermelho. Eu vou deixar meio roxo. Que foi a cor da logomarca, né? Cor incluindo personalizada. Textos e mensagens e tal. Essas informações aqui, vocês vão alterando de acordo com o que seja seu gosto. Eu quero só alterar a cor. Então, eu vou alterar. Já fiz a alteração. E vou salvar. Está carregando, ó. E alterou, ó. Ficou um azul, ficou um roxo. Vai estar mais para azul, né? Ficou interessante, ó. Ficou muito interessante. Ok? Então, é só vocês irem vendo aqui. E continuar aqui em cabeçalho, né? Ó. Logotipo. Alterei e tal. Essas informações aqui ficam a gosto de vocês. Títulos de sessão. Todos os departamentos, etc. Isso. O site. O site em si. Talvez não precisaria nem de videoaula. Porque ele já diz. Como se fazer. Tá? Eu só vim aqui em aparências. Como vocês podem ver aqui. E vim aqui em cabeçalho. Então, ele já me deu. Vou clicar de novo. Ele já me deu aqui outra opção. Como vocês podem ver aqui. De edição do próprio tema. E daí vocês vão fazendo isso aqui. Conforme a necessidade de vocês. Ok? Nessa videoaula, como eu falei. Vamos trocar logo marca. Trocar as cores. E ver aqui o slide. Então, vamos para a parte do slide. Isso daqui. Eu vou fazer. Eu vou abordar em outros vídeos. Mas vocês podem ir vendo. Tá? Tem questão das redes sociais. Tem blog. A parte de blog é para vocês. Caso queira. Manter seus clientes informados. Tá? Deixar eles informados. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, eu vou para o slide. O slide. Ele está aqui. Em aparência mesmo. E vem aqui. Meta slide. Pronto. Eu tenho aqui dois. Que eu já cadastrei. Vocês podem adicionar um novo. Uma nova imagem. Apertando aqui no botão adicionar. Ok? Podem dar uma descrição. No caso aqui. Mais uma vez. Se tiver em inglês para vocês. Botão direito do mouse. Traduzir para português. Aqui tem legenda. Ou então descrição. Né? Na biblioteca. No caso aqui. Descrição. Se vocês quiserem. É digitar alguma coisa. Se vocês não estão gostando. Não gostou da imagem. É só apertar aqui no X. Lembrando que qualquer alteração feita aqui. Tem aqui o botão salvar. E vocês podem substituir essa imagem. Clicando nela. Aí vocês vão carregar uma nova. Ok? Por exemplo. No caso aqui. Eu vou pegar uma nova do computador. No caso aqui. Vem via arquivos. Aqui. Eu tenho aqui. Uma outra. No caso. Eu acho que é essa aqui. Que eu vou colocar. Tá carregando aí. Tem que esperar carregar. Pronto. Então. Ela já tá selecionada. Então. Só vem aqui ó. Atualizar a imagem. No slide. Ok. Daí vocês. Aperta no botão aqui. Salvar. Tá? Ah. Mas eu quero adicionar um novo. Então. Vocês vêm aqui no botão. Ó. Adicionar slide. Vocês podem pegar direto do seu computador. Aqui ó. Ou então direto da biblioteca. Do próprio. Uma casa que não tá aparecendo pra mim. Né? Mas. Cadê a biblioteca pessoal? Deixa eu adicionar aqui. Não tá carregando a biblioteca de mídia. Ou então. Eu vou puxar outra aqui. Vou carregar a máquina. Não. Aqui tem o botão carregar mais. Tá. Agora carregou. Porque eu não tenho a vista ali o botão carregar mais. No caso eu vou adicionar essa daqui. Mas se eu quiser eu posso pegar direto do computador. Aqui ó. Certo? Agora sim. Vai ser essa daqui. Aí tem aqui ó. Adicionar. Apresentação do slide. Pronto. Tem três imagens aqui. Vou salvar. Cadê o botão salvar? Não. No caso aqui. Quando adiciona. Ele não precisa. Não aparece o botão aqui. Apareceu gente. É. Minhas pressas aí. Né? Procura sempre o botão salvar. Vamos atualizar aqui novamente. Vocês podem ver ó. Que só tem duas imagens aqui. Ok? Então eu venho aqui ó. Atualizar. Ou dar uma F5 aí no seu teclado. E a outra imagem já apareceu ó. Todas três aí. Ok? Super simples. Fácil. Ok? É. Dicas. Caso você não queira esperar já. Eu não recomendo vocês deletarem essas informações aqui. Eu recomendo editarem. Ok? Recomendo editar. Aqui tem as opções ó. Produtos. Né? Todos os produtos. Tá aqui. Deixa eu carregar. Tá meio lenta a internet aqui. Então tá aqui ó. Caixa de som e tal. Todos os produtos. Estão aqui. Caso você. Caso você já queira adicionar um novo. Eu recomendo. De início. Se não quiser esperar a próxima videoaula. Aperta no botão. Editar. Aqui você já altera o nome que você queira. Ok? Não tem nenhum segredo. Tá? Altera o nome que você queira. A descrição todinha. Que tá em inglês né? Era pra tá em inglês. Altera a descrição todinha. Aqui tem. Aqui você marca a categoria. Ok? Marca a categoria aqui na lateral. A imagem de destaque do anúncio. E vai alterando todas as informações que ele pede aqui. Tá? Aqui o valor. Ok? É layout do produto padrão. Tá? É só ir alterando as informações que ele tá pedindo aqui. Ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre essa questão dos produtos. fazer o teste mostrando a vocês como criar e também editar. Aqui tem a opção de tags e etc. Importar produto. Exportar isso aqui. Provavelmente eu não mostre. Mas o importante é adicionar produto ou editar um existente. Tá bom? Tem a questão de categorias. Que vocês podem criar as categorias. Tá? Se sua loja não é de... Não é de produtos eletrônicos. É de roupas. Então você vai criar aqui as categorias de roupas, né? Vocês podem ver aqui que na lateral que já tem aqui criada. Beleza e perfumaria. Caixa de som. Celulares e etc. Aqui você vai criar a categoria da sua roupa. Né? Short. Blusa. Né? Tem inserção de sandálias e sapatos. Então bota... Cria uma categoria só sandálias. Sandálias havaianas. Sapato fulano de tal. E por aí vai. Tá? Se você tá começando agora, não recomendo criar muitos. Até... Não recomendo você criar muitos. Até você pegar o jeito. Cria uma, duas, três e vai fazendo o teste. Se tá tudo ok. No próximo vídeo, eu dou mais detalhes sobre essas informações aqui. Loja virtual é com a Natal Host. Esse tema aqui tá muito legal. Tá muito bacana. E eu recomendo pra vocês. Link na descrição. Tá certo? Pra vocês entrarem em contato. Aproveita que a loja tá em promoção. Então o link tá aí na descrição. Confere lá. Loja virtual com domínio. Já registrado. Ou sem domínio. Dois pacotes. Incríveis aí pra você. Tá bom? Obrigado a você pela visualização. Se não é inscrito, inscreva-se. Deixe seu like. Deixe seu joinha. Deixe nos comentários aí. Qualquer dúvida que tenha. Ou entre em contato com a gente aí. Grande abraço. E até o próximo passo a passo da nossa loja virtual. E até o próximo passo a passo.